No município de Rolim de Moura a gente sabe que não haverá o carnaval, mas mesmo assim as famílias costumam se reunir em casa para poder aproveitar e curtir esse feriado prolongado. E nós estamos aqui no Hospital Municipal para conversar com a direção para saber realmente como que vai acontecer durante esse feriado prolongado. Como que está a equipe, se realmente está preparada para receber aí uma urgência ou emergência. A gente vai conversar com a doutora Daniela Mota, que é diretora técnica do Hospital Municipal, que vai nos explicar como que vai funcionar esse plantão de final de semana e também do feriado prolongado. Olha, a nossa escala conta com três médicos no período diurno, que é de 7 às 19, e três médicos no período noturno, que é das 19 às 7. Tanto no sábado como no domingo, na segunda, na terça, até a quarta-feira de cinzas. Então, assim, nós temos uma escala completa, temos uma equipe de apoio lá no centro cirúrgico e a gente espera que curra tudo bem. Porém, assim, quando tem essas festividades de final de ano, carnaval, a gente costuma receber muito paciente em outros municípios, porque, infelizmente, eles não conseguem ter médico de plantão. Mas eu espero que corra tudo bem, a gente está preparado, tem medicamento, está tudo certinho, está redondinho aqui no hospital. Doutora, então aquela questão das pessoas, realmente, nesse final de semana, feriado, serão prioridade, emergência e urgência? Com certeza. A gente até pede que a população entenda que as coisas que possam esperar possam ir ao posto de saúde a partir da quinta-feira. E, porque, assim, o atendimento pode se tornar um pouco demorado, porque se tiver emergência, a gente larga toda a questão dessas consultas de rotina e aí vai estar atendendo as emergências mesmo, dando prioridade a isso. Obrigado. Obrigado.